Fred, falando primeiro do mais um gol marcado, todo mundo aí com o mesmo número de gols no Cruzeiro, você, o Robinho, o Raniel, a gente vê que essa disputa continuou sadia, assim como vem desde o ano passado. É, não, disputa boa, que continue assim, não só um jogador, dois, com muitos gols, que seja equilibrado e dividido em vários setores, meio de campo, os pontas, os centroavantes, para que seja um time participativo assim no geral, assim como o Mano cobra da gente também para ajudar na marcação de alguma forma, que eles também são cobrados aí para estar dando passe, fazer gols e é uma missão nossa, né, principalmente centroavante, mas quando a gente está ali na cara do gol também, encontra alguém melhor colocado, a gente ou dá o passe ou torce para o nosso companheiro também fazer os gols. O Mano falou que vai levar o que tem de melhor para o jogo em Nova Lima e a gente sabe que o prazo entre um jogo e outro é muito curto, né, para a recuperação dos jogadores, aí depois o Cruzeiro vai jogar só no outro fim de semana. Como é que vocês, fisiologicamente, tem sentido para saber se vocês querem ou não, já falaram se quer ser poupado ou não desse jogo? Ah, poupado nenhum jogador gosta de ser, né, todo mundo quer estar dentro de campo, jogando, que é a melhor hora nossa, do atleta, mas assim, a gente sabe que depois nós vamos ter cinco semanas com jogos só aos domingos e sábados, então, assim, descansar bem, recuperar bem, né, sabendo que vai ser um jogo bem truncado no domingo e o que o Mano optar e levar vai dar o 100% lá. Ô Fred, como foi dito aí, né, esse início de temporada com jogos quarta, meio de semana e no final de semana e uma pré-temporada bem curta, né, O que tem sido mais difícil fisicamente nesse início para vocês? Realmente, não é um tempo necessário para a plateta ganhar em ritmo de jogo com uma pré-temporada tão curta? Não, é logicamente que não é o ideal, né, mas é a realidade do nosso futebol, assim, já tem o que, mais de dez anos que eu voltei para o Brasil e tem sido assim sempre, nada mudou, algumas equipes estão optando por abrir mão do campeonato regional, né, a gente vê alguns clubes do sul fazendo isso principalmente, parece que o Bahia também está fazendo, Atlético Paranaense, mas a gente sabe da importância que é disputar todos os campeonatos, o Cruzeiro também reforçou bem, né, que tem, assim, em cada posição duas a três jogadores de muita qualidade, que podem ser usados em momentos de desgaste, mas o que a gente sente mais é, no início é a parte física, vai passando os jogos, vai melhorando a parte física, vai melhorando a parte técnica, né, entrosamento, a bola assusta menos a gente, ela já começa a ter um domínio melhor, parece que procurar mais a gente dentro da área, e a gente vai melhorando, vai pegando confiança e vai dando tudo certo. Fred, e como é que está a confiança nesse elenco para esse ano? A gente sabe que o Mineiro está aí, mas o Cruzeiro tem um foco muito grande na Libertadores, né, você acha que com esses reforços, esse elenco está forte o suficiente para mais uma vez conquistar título e quem sabe brigar pela Libertadores, que digamos que é o principal objetivo do ano? Internamente a gente sabe que a gente se fortaleceu bem, né, com os reforços, com os títulos que conquistaram aí no passado, mas bem consciente que esse ano é uma nova história, que tem que ser tudo conquistado novamente lá dentro de campo, né, e pézinho no chão, trabalhando bastante, o nosso grupo gosta de trabalhar, o Mano cobra muito isso da gente, para quando chegar as horas decisivas aí, a gente fazer o que esse grupo está acostumado. Fred, eu queria que você falasse, por favor, como é que você está se sentindo nesse início de temporada? Você teve uns sustos aí no comecinho do ano, a fratura no nariz, depois passou mal às vésperas de um jogo, e agora vem, nas duas últimas partidas, fazendo gols. Você espera manter essa média aí de, pelo menos, um gol para o jogo, que é bem complicada? É, não, a minha meta é estar lá dentro de campo, assim, né, tem pedido muito a Deus para me proteger de todo mal, de toda queda, toção, pancada, lesões, porque eu lá dentro de campo e com a qualidade que o nosso time tem, as coisas tendem a fluir, né, é o início que está sendo razoavelmente, assim, bom para mim, né, mas eu sei que pode melhorar muito mais ainda, né, então, expectativa de coisas melhores aí, pelo menos manter isso aí, lógico que não é fácil, mas vamos ver o que tem de bom para a gente ir na frente. Vai ter momentos de muitos gols, momentos de poucos gols, momentos de bons jogos, momentos de jogos não tão bons, assim, mas o que não vai faltar vai ser entregue. Uma característica do Mano, e ele se formou como o grande treinador que é, é, talvez com times que são muito consistentes defensivamente, então o Mano fica incomodado, assim, quando o time dele sofre gols. Ontem ele falou na coletiva, quatro jogos, em só um a gente não sofreu gol. Ele já comentou alguma coisa com vocês, estamos sofrendo muitos gols nesse início de temporada, precisamos controlar isso melhor? É, antes de falar, ele já conversa com a gente, né, já cobra, já fala o que tem que corrigir, isso foi apontado aí por ele ontem mesmo, depois do jogo, forma de cobrança, e é algo que já incomoda a gente também, né, então, nós vamos, nós estamos, acho que o foco vai ser esse aí para a gente melhorar mais ainda. E, Fred, tudo bom, é, ontem Marquinhos Gabriel estreou, o Mano disse que ele deu amplitude ao time ali, principalmente na ponta esquerda, queria saber de você, o que que você acha, como que esse jogador pode contribuir para o Cruzeiro nessa temporada? Tem drible, né, tem arraso, é um jogador de técnica e velocidade, assim, ele deu umas capadas ali umas duas vezes ontem no primeiro tempo, que se conhecesse um pouquinho mais, assim, estivesse jogando algumas vezes, com certeza eu faria os gols, um jogador que chega no fundo e levanta a cabeça, né, com movimentações, assim, bem interessantes, assim, para mim, né, eu que jogo de centroavante, então, vai me ajudar muito, assim, né, é um jogador que tem profundidade, tem drible, e que a gente estava necessitando, assim, nesses últimos jogos. Você está falando aí da qualidade do Marquinhos Gabriel, que tem profundidade e tudo, ontem, durante o jogo, você, muitas vezes, no primeiro tempo, foi adicionado numa função que você até se destacou no começo do ano passado, fazendo aquela função de pivô, né, servindo os companheiros, distribuindo as jogadas, mas, no segundo tempo, quando o Thiago Neves ajeita aquela bola de cabeça para você, que vem do jeito que você gosta, né, Fred, aquela bola, para poder finalizar. Você acha que está faltando, durante o jogo, um pouquinho mais, a bola chegar dessa maneira para você? Ontem, ontem, a dificuldade que a gente encontrou ontem, foi mais porque eles se fecharam muito, né, eles abriram mão do jogo, e foram felizes porque, com dois chutes, eles fizeram dois gols, e acabou mudando a história do jogo, assim, para a gente. Mas o jogo estava dominado, porém, um pouco fechado, com poucas oportunidades, e eu, como a zaga deles estava jogando bem alta, e quando eu saía, eles iam atrás de mim, assim, eu procurei mais abrir espaço, as bolas estavam entrando para o Neves, para o Robinho ali, bola passada na área. Então, assim, as coisas vão melhorar. A gente sabe que o nosso time é um time de técnica, né, que chega tocando, o Egídio passa bem, o Edilson passa bem, mas eu sou centroavante, e quando chega aquela bola para eu finalizar ali, é o maior sonho nosso, assim. Fred, você disse a questão de reforços, e também a questão do meio campo hoje. O Cruzeiro hoje está com uma nova dinâmica no meio campo, em termos de contratações, o Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel, ainda tem o Dodô, que pode ali jogar pelo lado esquerdo. O que pode influenciar para vocês, principalmente você, como camisa nova? Ah, ficou um time, acho que vai ficar um time muito mais técnico, né, muito, vai ficar mais com a bola ainda do que o nosso time já ficava, porque são jogadores que, por exemplo, o Rodriguinho fica muito com a bola, o Thiago Neves fica com a bola ali atrás do volante, e a hora que dá para me deixar na cara do gol. Então, assim, nós estamos na expectativa boa de sair triangulações, passes, vai sair coisa boa ali com esses jogadores aí. O Robinho é... toda bola que ele pega, ele já olha para frente. Então, a gente vê Neves, Thiago, Rodriguinho, jogadores que têm potencial muito grande. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.